O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, voltou a fazer críticas a Jair Bolsonaro. O venezuelano disse que Bolsonaro é um Hitler dos tempos modernos. Temos no Brasil as mãos de um fascista. Bolsonaro é Hitler nos tempos modernos. É isso, não tem coragem e decisão próprias, porque é um fantoche. Para Maduro, Bolsonaro é um fantoche de grupos evangélicos. As afirmações foram feitas quando o presidente da Venezuela apresentava seu relatório anual da administração à Assembleia Constituinte. O Brasil é um dos países da América Latina que não reconhecem o novo mandato de Maduro e apoia as denúncias da oposição de que as eleições presidenciais na Venezuela foram fraudadas.